E pra sobremesa de hoje, rapidinho pra você, o que que eu tenho aqui? 4 xícaras de castanha do caju, torradinha e moída no liquidificador, tá vendo? Você pode fazer com amendoim também. É uma receita, é uma torta do bem, então é uma receita hoje pra começar a semana low carb, tá? Então com baixo carboidrato e sem açúcar. Duas claras, por que a clara? Porque essa clara vai fazer com que a nossa massa fique durinha, tá? Pra ela não quebrar quando colocar o recheio. E aí 4 colheres generosas de manteiga, mais geladinha. Mistura bem. Olha que gostoso, você poderia colocar um melzinho aqui. Ela vai ficar molinha, mas dá super certo, pode fazer. Forma de fundo removível, ou um ramecãzinho assim, se você quiser, ó. Então coloca aqui, leva pra assar essa massa ao forno a 180 graus. E olha como fica linda. Estão vendo? Ó. Então você deixa aqui. E aí aqui, o que que eu tenho? Seis maçãs com um pouquinho de suco de limão, cumaru ou essência de baunilha e canela. Deixa cozinhar bem. Aí aqui eu tenho uma colher de agaragar, você pode usar gelatina. Agaragar é uma gelatina natural, tá? Que hoje em dia vem de qualquer lugar. Dissolve bem. E coloca aqui nas seis maçãs picadinhas, cozidas com suco de limão. Deixa ferver. Esse preparo aqui, que tá na panela, metade dele você bate, tá? Então metade dele você bate e a outra metade você deixa inteirinho. Coloca na massa aqui, quando tiver frio já. Aí você pode adoçar com mel também. Eu gosto do azedinho da maçã, então não coloco nada. Coloca esse purê da maçã. Finaliza aqui com as maçãzinhas. Aí por cima, coloca uma canela bem gostosinha. Mel. Leva pra geladeira, porque essa torta é boa de comer fria. Então aproximadamente uma horinha na geladeira e fica ótimo. Aí decora aqui com a canelinha e com um pouquinho de mel. Olha que bonito. Gente, que delícia. Olha, essa torta aqui eu tenho certeza que a Silva vai querer levar ela inteirinha pra casa, viu? O Roberto Leal não era bobo, esse prato é maravilhoso, tá?